Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aonari, dessa vez pessoal Estamos aí começando mais um vídeo no canal Manos, e galera, é o seguinte A gente vai fazer aqui um Circuito do viaduto Mano, tá falando que é o circuito do viaduto Pelo que eu vi, na miniatura que eu tô vendo aqui Vai ser uma ponte Mano, olha ali atrás Meu Deus, mano Que louco Que louco, que louco Mano, muito louco, muito louco Vamos embora, vamos embora Eu tô com um carro bem diferenciado dessa vez, é o Reaper, se eu não me engano Vambora Vambora moleque doido, vambora Que a gente veio aqui hoje pra mitar Mano, corrida é longa Quatro voltas Vai ser da hora Mais ou menos uns dois minutos por volta, galera Esse carro meu aqui, ele sai muito de traseira Se eu tivesse pego o Wagner Talvez seria uma boa escolha Calma, mas é só a gente manjar nas curvas que é sucesso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Ó, já colamos aqui no parceiro aqui da frente, mano Vambora Vou só no vaquinho dele aqui Cara, que cena louca, velho Que cena louca, galera Olha isso O cara fez tipo uma ponte com aquele objeto Caraca, mano Beleza Opa Se eu não tomar cuidado eu giro aqui Cara, circuito da hora, animal Beleza Beleza, mano Beleza, moleque Ih, meu amigo Ih, meu amigo A gente tem que passar ele, galera Caraca, ruim do Wagner Que na reta ele arregaça, mano Vou até fazer isso aqui Não sei se ainda funciona Beleza Nossa, galera Volta dois Uh Caraca, moleque Ai, quase vacilei O que é que tava coçando aqui Vambora, vambora, vambora O Struck maluco tá pegando o esquema da corrida já também Eu devia ter passado ele nessa hora Salve, Jonathan Beleza Caraca, moleque Deu uma leve vacilada ali Eu senti Caraca, mano Ah, não Deu um lag no GTA aqui pra mim Aí eu fui um pouquinho mais pra trás Meu Deus, galera Vambora Vambora Vai, 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 vai Ah, na reta ele vai embora A blusada de final é melhor Pô, se eu fosse de Adder seria melhor, né Beleza Beleza Uh Pô, deu uma leve derrapada ali, hein Caraca, será que eu vou ficar em segundo a corrida inteira? Ah, vacilei aqui Maldito morrinho Se eu trocar vaca Agora Trocar vaca aqui rola Não É o Léo, mano Que tá aqui atrás Ele bateu Essa coisa aqui A gente não restaura Nenhuma vez, galera Tem mais duas voltas Caraca, mano Se eu tivesse ido de Wagner Eu ia ficar pau a pau com o maluco ali, galera Beleza Uh Que tenso, velho Quase direi Feliz aniversário Darkness Vamos junto, mano Cara, galera Eu tô fazendo mais scrub que ele Porque eu tô vendo que tô alcançando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega a velocidade Dá o bug aí na zebra Ai, girou Derrapou de leve Meu Deus Se o maluco der uma leve vacilada Eu passo Rasgado Mano, esse carro aqui Ele desliza muito na curva Vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Caraca, parece circuito de corrida mesmo Isso aqui, galera Eu estava onde? Pensei que era numa chile Vai, pisa fundo Não vou parar de acelerar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Galera Nossa senhora, mano Caraca, mano Caraca, jogamos muito nessa corrida Mesmo que a gente tenha ficado em segundo A gente jogou muito, cara Eu fiquei até meio em silêncio ali Porque estava muito boa a corrida Estava muito, muito boa, galera Diferença de um segundo, cara Meu Deus, mano Caraca Na moral Pessoal Se vocês curtiram Regaça no like Regaça no like, mano Porque foi muito louco isso aqui Curti pra caramba, mano Ficamos com a melhor volta ali, ó 1h45 1min45, né E detalhe que nem era o carro mais rápido, né Se a gente tivesse pegado um carro mais rápido ali de reta Seria um esquema melhor, mano Mano, foi muito bom Foi muito bom Eu gostei pra caramba Ó, o maluco saiu, mano Meu Deus, galera É épico demais isso aqui, cara É muito épico Galera Salve pro David O Adrian O Day Silver O Jonathan O Kleber O Sr. JP O O Gabri Dragon O João O Luigi O Darkness O Pato E o Fernando ali Que tão assistindo Cara Comenta aqui nesse vídeo, galera O que que vocês acharam dessa corrida Mano Foi simplesmente épico, mano Eu mitei, velho Mesmo sem ficar em segunda ali Eu mitei na pilotagem ali, velho Caraca A gente pilotou demais, galera Mano Eu curti demais, velho Eu acho muito da hora, assim Nos circuitos, assim GP e tal Pessoal Vamos ficar por aqui Se vocês gostaram Deixa o like Já tá contando o NC Deixa eu ver Quase todo mundo terminou Só 5 pessoas que não terminaram Pessoal A gente ficou com a melhor volta ainda Ninguém bateu a nossa volta Caraca Oh, e o David também tava jogando bastante Porque ele fez 1 em 47 E eu fiz 1 em 45 E a galera que terminou depois Fez mais uns 1 em 50 Deu pra ver ali que a jogatina fluiu, velho Pessoal Se tivesse mais uma volta eu passava Se tivesse mais uma Ou se fosse um pouquinho mais pra frente O Jackman de final Vocês viram, mano? Eu colei no maluco e comecei a pegar o vácuo, velho Meu Deus Que corrida Enfim, já falei demais isso É nóis, galera Um abraço Fui!